Olha o corpo de Elias Emanuel, de 6 anos, que teria morrido após ser brutamente agredido pelo próprio pai, deve ser enterrado nesta sexta-feira em Santa Bárbara do Leste, no Vale do Rio Doce, onde viveu com a família materna. O avô fez um desabafo, falou sobre a relação dele com o pai e da suposta guarda que o homem conseguiu do menino, mesmo já tendo agredido o menino antes, parece que ele já tinha agredido o menino antes, mesmo assim ainda estava na guarda do menino, o que não dá para entender, né? Vamos ver. O avô de Elias Emanuel Martins Leite, de 6 anos, conta que o menino falava do pai com carinho. Que gostava de ir para casa do pai dele, inclusive quando o pai dele levou ele, ele falou assim, não mamãe, eu chamava a avó dele de mãe, não mãe, eu vou para casa do papai, isso aí não precisa nem arrumar minhas trouxas não. Mesmo com histórico de violência e depois de ter sido preso por homicídio, lesão corporal e maus tratos, o pai foi autorizado pelo Conselho Tutelar de Caratinga a ficar com o garoto. Querendo ou não, esteve culpa também, porque ela ainda falou para eles ainda que o homem era violento, não, ele já regenerou, ele não vai fazer nada com a criança, não. O avô de Elias contou também que a mãe do menino morreu afogada depois de um banho de mar no sul da Bahia em 2015. Desde então, o garoto viveu com ele na cidade de Santa Bárbara do Leste, no Vale do Rio Doce. Até que há cerca de três meses, o pai da criança e a avó paterna saíram de Caratinga e foram buscar o menino. Fui lá no Conselho Tutelar de Caratinga, entre eles lá, e passou a guarda para ele. Mas, inclusive, a guarda nem tinha saído, porque a gente tinha pegado mentira para ela, que a guarda do menino já tinha saído para ele. Inclusive, a guarda ficou sabendo que era tudo mentira, não tinha saído guarda nenhuma para ele. A morte do garoto foi confirmada depois que ele foi transferido da UPA de Caratinga para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Elias foi gravemente agredido pelo pai, que disse ter perdido a paciência durante uma tarefa escolar. Infelizmente, a vítima veio a óbito em razão das agressões do seu genitor. A Polícia Civil mantém a linha investigativa do crime de tortura qualificada, porém, agora, com a pena agravada em razão do resultado morte. O inquérito será concluído após o resultado dos exames do Instituto Médico Legal. A Polícia Civil deve ouvir testemunhas nos próximos dias. Olha, o Conselho Tutelar de Caratinga informou que, em agosto de 2020, a avó materna se tornou guardiã legal do menino e que, em nenhum momento, o Conselho atuou para devolver a criança ao pai, até porque apenas o Poder Judiciário possui competência para isso. Informou ainda que, em abril deste ano, ficou sabendo que a vítima tinha sido entregue aos cuidados do pai, o que resultou em uma oitiva e advertência do responsável.